Fala galera! Olha onde nós estamos. Vamos fazer o tour pelo Maracanã. Vamos compartilhar com vocês. Vocês vão seguir de forma autônoma. Em cada parte vão ter os monitores posicionados para ajudá-los. Cada estação vão ter as plaquinhas com as informações e o caminho é um caminho único. Então não tem como vocês se perderem. É só vocês continuarem que vão chegar em todas as partes. A visita está dividida em... A parte dos estados. A parte do maracanã. Em casa do maracanã. A parte do maracanã. Existe o simonexperiço. Mata as opoas. A parte do maracanã. Percebe-se de abacanã. A parte do maracanã. Lindo tempo das camisas da Seleção Brasileira passando na telinha de vocês Até 1994, ano do Tetra Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Nossa, essa esposa com certeza vai ficar muito feliz e orgulhosa Você é um craque, parabéns Música 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 Música